Com toda a calma do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai Com toda a calma do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza Cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza Cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza Cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Caralho